Aquele abraço bem especial a todo o fã clube lá de Fortaleza e a nossa terra natal, claro, avante, show! Aquele abraço bem especial a todo o fã! Não vai mais ficar sozinha, com um sorriso em teu olhar, diz pra mim que hoje alguém já tomou o meu lugar. Não vai mais ficar sozinha, com um sorriso em teu olhar, diz pra mim que hoje alguém já tomou o meu lugar. Ela nem vai me escutar. Depois de tudo que passou, eu sei que é tarde pra tentar, ela já tem um novo amor. Algumas vezes eu sei que eu sinto tão feliz, se eu sei o que eu sei agora. Uma outra, também, você nunca faria, pois eu vou dar a nossa amor o meu lugar, e ver o meu lugar já tomou o meu lugar. Ela não vai mais ficar sozinha, com um sorriso em teu olhar, diz pra mim que hoje alguém já tomou o meu lugar. Ela não vai mais ficar sozinha, com um sorriso em teu olhar, diz pra mim que hoje alguém já tomou o meu lugar. Não vai mais ficar sozinha, com um sorriso em teu olhar, diz pra mim que hoje alguém já tomou o meu lugar. Amor 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 A lembrança me acompanha, me rondeia Volto e meia, a saudade vem me ver Toda vez que eu vejo o mar beijando a areia Fico louco pra beijar seu corpo e amar você Não tem jeito, não é uma ilusão Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim Tá no peito, a marca da paixão Não sai do coração, feito tatuagem tá grudada em mim A lembrança me acompanha, me rodeia Volto e meia, a saudade vem me ver Toda vez que eu vejo o mar beijando a areia Fico louco pra beijar seu corpo e amar você Não tem jeito, não é uma ilusão Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim Tá no peito, a marca da paixão Não sai do coração, feito tatuagem tá grudada em mim Não tem jeito, não é uma ilusão Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim Tá no peito, a marca da paixão Não sai do coração, feito tatuagem tá grudada em mim É em mim E o seu abraço bem especial nessa noite maravilhosa, a galera de Pacajus vai curtir os seguidos avantes Com toda certeza, avante, show, show Já faz algum tempo que o nosso caso terminou Mas trago no peito ainda as marcas desse amor O seu corpo lindo a se esconder entre os lençóis O brilho dos seus olhos e a meiguice em sua voz Hoje você diz que já não me quer mais E me pede pra esquecer, seguir em frente Hoje eu sei que magoei seu coração Mas prometo dessa vez, é diferente Estou aqui, para lutar pela paixão E não vou sair E não vou sair Eu preciso ouvir Vem dizer que ainda me ama E que um dia irá voltar Mais que tudo nessa vida Agora eu sei Que não vivo sem te amar Não suporto a sombidão dentro de mim Quero ter você Quero ter você Vem me perdoar Eu ainda te amo Saiba que nunca te esqueci Sei que fui um dolo Talvez por isso te perdi Mas quero outra chance Mas quero outra chance Meu amor, tem te perdoar Sem você sou nada Não sei se posso suportar Hoje você diz que já não me quer mais E me pede pra esquecer E me pede pra esquecer, seguir em frente Hoje eu sei que magoei seu coração Mas prometo dessa vez, é diferente Estou aqui Estou aqui Para lutar pela paixão E não vou sair Eu preciso ouvir Vem dizer que ainda me ama E que um dia irá voltar Mais que tudo nessa vida Agora eu sei Que não vivo sem te amar Não suporto a solidão dentro de mim Quero ter você Vem me perdoar Cantando com os avantes Vem dizer que ainda me ama E que um dia irá voltar Vem dizer que ainda me ama Mais que tudo nessa vida Agora eu sei Que não vivo sem te amar Não suporto a solidão dentro de mim Quero ter você Vem me perdoar Vem dizer que ainda me ama E que um dia irá voltar E que um dia irá voltar Mais que tudo nessa vida Agora eu sei Os avantes Show Jovem Jovem Longe dos olhos As suas cartas As suas cartas eu leio E releio porque Elas me fazem Elas me fazem pensar E peço E peço ao meu coração Aguente Aguente firme Não par Não me deixe na mão Quero meu Deus Como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais Nunca mais nos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser o seu A mais bonita das noites Despeda-se Como a lua Chamar e dormir Música 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 As suas cartas eu leio E releio porque Elas me fazem pensar Que estou com você Quero meu Deus Como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando Choro Choro só de marginal E peço ao meu coração Aguente firme Não par Não me deixe na mão Quero meu Deus Como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser o seu A mais bonita das noites Despeda-se Como a lua Chamar e dormir Música Despeda-se Como a lua Chamar e dormir Música 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 Uma lua bem especial Para o nosso fã clube Lá em Cascavel Música Vim pra te dizer Depois daquele beijo Eu perdi a paz Confesso meu amor Que não te esqueço mais Eu já tentei sair Da solidão Não deu Vim pra te dizer Que outra vez Meu coração se apaixonou Não vê que eu faço tudo Pra ter teu amor Eu quero outra vez Ganhar um beijo teu Vim pra te dizer Que é pra você esta canção Que canto com toda emoção Tudo que há em mim Pra você saber Que tudo isso começou Quando você me deixou Colar teu corpo em mim Nunca mais eu esqueci Da extração Que vim Um dia em teu olhar Depois de te envolver Depois de te beijar Cresceu em minha paixão Música Hoje eu vim pra te levar E acabar de vez Com a tua solidão Curar essa ferida Do teu coração E esse medo de amar Música Nunca mais eu esqueci Da extração Da extração Que vim Um dia em teu olhar Depois de te envolver Depois de te beijar Cresceu em minha paixão Música Hoje eu vim pra te levar E acabar de vez Com a tua solidão Curar essa ferida Do teu coração E esse medo De me amar Vim pra te dizer Que é pra você esta canção Que canto com toda emoção Tudo que há em mim Pra você saber Que tudo isto começou Quando você me deixou Colar teu corpo em mim Nunca mais eu esqueci Nunca mais eu esqueci Da extração Que vim Um dia em teu olhar Depois de te envolver Depois de te beijar Cresceu em minha paixão Música Hoje eu vim pra te levar E acabar de vez Com a tua solidão Curar essa ferida Do teu coração E esse medo E esse medo De amar Nunca mais eu esqueci Da extração Que vim Um dia em teu olhar Depois de te envolver Depois de te beijar Cresceu em minha paixão Música Hoje eu vim pra te levar E acabar de vez Com a tua solidão Curar essa ferida Do teu coração E esse medo De amar Nunca mais eu esqueci Da extração Que vim Um dia em teu olhar Depois de te envolver Depois de te beijar Cresceu em minha paixão Alô Chorozinho Valeu É hoje Os amantes Show Sabe eu não consigo entender Quando eu chego perto de você Eu fico todo bobo rindo à toa Sinto o teu calor dentro de mim Eu nunca senti amor assim Nunca mais vai existir Outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora só você e eu Não controlo o meu sentimento Por que? Porque o meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Sou seu, sou seu E na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu Paixão assim eu sei não existe igual Às vezes eu me pergunto se é normal Se eu tô exagerando Me entregando demais Um anjo assim não dá pra resistir Deus te pôs no mundo pra me seduzir Aproveita o paraíso Agora eu quero mais Tomou conta do meu pensamento Tomou conta do meu pensamento Agora só você e eu Não controlo o meu sentimento Por que? É seu Porque o meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Sou seu, sou seu E na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu, sou seu Sou seu Toda noite quando eu sonho com você Sou seu, sou seu Sou seu E na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu You 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 O Zabande, show! Alô, Akiraz! Dessa vez não vou deixar você sair da minha vida Me perdoa, meu amor, se eu te magoei Quantas noites em silêncio eu também chorei Fiquei triste tão sozinho eu senti a sua falta Quero ouvir você dizer que ainda me ama Entre beijos e sussurros te levar pra cama E é por isso, amor, que hoje estou aqui na sua porta Diz que me ama, eu amo você E faço de tudo pra não te perder Esqueça esse medo que tem de me amar Diz que me ama Diz que me ama, eu te adoro demais Passada eu tempo, quem ficou pra trás Presente e futuro tem nossa paixão Diz que me ama Me perdoa, meu amor, se eu te magoei Quantas noites em silêncio eu também chorei Fiquei triste tão sozinho eu senti a sua falta Quero ouvir você dizer que ainda me ama Entre beijos e sussurros te levar pra cama E é por isso, amor, que hoje estou aqui Na sua porta Diz que me ama, eu te adoro demais Passado é o tempo, quem ficou pra trás Presente e futuro tem nossa paixão Diz que me ama Diz que me ama, eu amo você E faço de tudo pra não te perder Esqueça esse medo que tem de me amar Diz que me ama, diz que me ama Diz que me ama, eu te adoro demais Passado é o tempo, quem ficou pra trás Presente e futuro tem nossa paixão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Eu não posso mais se ver sem ela Ela é minha mania Ela é minha mania, destino, caminho, meu luar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo Ao meu peito enganar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo Ao meu peito enganar Minha rua não é rua sem teus passos O meu quarto sem teu corpo é sem calor Não adianta ninguém Ter os teus braços Teu perfume, teu sorriso E não ter o teu amor Coração sabe o que quer Machuca, maltrata, reclama Eu arranjo outra mulher Coração sabe o que quer Machuca, maltrata, reclama Eu arranjo outra mulher Eu não posso mais se ver sem ela Ela é minha mania, destino, caminho, meu luar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo Ao meu peito enganar Na conversa sei que levo todo mundo Mas não posso um segundo Ao meu peito enganar Minha rua não é rua sem teus passos O meu quarto sem teu corpo é sem calor Não adianta ninguém Ter os teus braços Teu perfume, teu sorriso E não ter o teu amor Coração sabe o que quer Machuca, maltrata, reclama Eu arranjo outra mulher Coração sabe o que quer Machuca, maltrata, reclama Eu arranjo outra mulher O Zavante, chum, chum, chum Alô, Kishabá Aquele abraço dos Zavantes Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo Sei que levo, sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa Desprezada Sei que não terei Perdão Você deve Compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem amo Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve Compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer O Zalante Xuxa A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que num instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais Importante É um verdadeiro amor É um verdadeiro amor Que eu quero esquecer Eu quero esquecer Para quem pedi carinho Que não vale mais Porque o meu destino Porque o meu destino Está tão marcado Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Pousavante, chum, chum Oh, pensar que você não está comigo E saber que agora tem um novo abrigo Aqui Está morrendo minha alma Está nublando cada dia mais O céu de minha esperança Porque a vida sem você não me diz nada Já não sei como seguir por essa estrada Ah, sim Está morrendo minha alma E vai crescendo esse vazio em mim Por seu amor ter chegado ao fim Seu amor Que não me deixa mais viver Não, eu não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna Que nunca amanhecer Me esquecer Como é possível me esquecer De alguém que aprende a amar E agora E agora tenho que deixar O amor O amor mais belo Que eu jamais senti E agora E agora só me fere Quem se lembra E agora 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 Uma noite eterna que nunca amanheceu Esquecer, como é possível esquecer De alguém que aprende a amar E agora tenho que deixar O amor mais belo que eu jamais senti Que agora só me fere Nem se lembra mais do mundo Que agora só me fere Nem se lembra mais de mim É isso aí, gente bonita E você que adquiriu o CD De sua loucura Até te sufocar Deixe que eu seja Sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixe que eu relaxe No seu corpo O meu cansaço Me abrigar Me abrigar do frio, no calor Do seu abraço Deixe que eu lhe mate De prazer Lhe deixe louca Deixe que eu acabe Minha sede Minha sede Na tua boca Minha sede Mas se nada Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixe que eu vença O que eu quiser Fique calada Não diga nada Deixa que eu vença Deixa que eu vença Deixa que eu vença Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar Pro seu começo Deixa que eu seja Até seu sonho Até seu sonho Sua realidade Sua fé Sua crença Sua lei Sua verdade Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Com os meus olhos Como se fosse então A paixão que entra e devora Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixe que eu batize A minha vida No sal No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Fique calada Fique calada Fique calada Se quiser Não diga nada Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Você com certeza Que você com certeza Irá tocar bastante em Horizonte Onde todo mundo nos recebe Sempre de braços abertos Ousavamos Hoje parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção Pela emoção de poder Me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor De sua mãe e eu Um lindo presente Que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos e um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora E é de alegria Que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai e filha Eu te amo 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 Sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora E é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu queira ser seu dom Não é que eu queira ser seu dom Não é que eu queira ser seu dom